Fala aí pessoal! E esse é mais um vídeo para você que curte grafite. Galera, mais um grafite vlog, classicão. Hoje eu tô muito afim de sair para pintar, mas vou levar vocês comigo e confere aí. Vai ser um rolezinho bem para relaxar mesmo que eu tô precisando pintar. É aquele típico dia que você tá afim de sair para pintar. Então, hoje é o dia. Vocês vão comigo, acompanha aí. Pô, já deixa o like logo de cara aí e vamos para o role. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E então é isso daí galera. Esse foi o rolê de grafite, espero que vocês tenham curtido. Se vocês assistiram o vídeo até aqui, coloca no comentário aí, Raê, 10k para eu saber que vocês assistiram o vídeo até o final e confere como é que ficou o trampo aí, hein? Um forte abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.